Música Algumas das mais atuantes parlamentares no Brasil e no mundo são mulheres. Quando assumem cargos de chefia, são eficientes e humanas. Destacadas cientistas no Brasil e no mundo são mulheres. Não há uma só profissão onde a mulher não possa se destacar. Quanto mais oportunidade nós tivermos, melhor será o mundo. Todo país que valoriza a mulher cresce mais e melhor. O PDT sabe governar com as mulheres. PDT, para mudar sua vida, para mudar o Brasil.